E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre decoração rústica. Oi pessoal da VAM, tudo bem com vocês? Eu sou o Adeilton e hoje a gente vai falar sobre decoração rústica. Se você curte esse estilo e quer adicionar aí na sua casa, esse vídeo foi feito pra você. Então se você curtiu esse tema, já deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da VAM, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu aparecer por aqui com novidades, você ser o primeiro a ser informado. O estilo de decoração rústico é um queridinho da maioria das pessoas e uma das características mais fortes dele é utilizar elementos naturais da forma bruta ou então lapidada. Então você vai ver muito elementos de palha, madeira, bambu. E aqui eu vou te mostrar três opções de composições pra você inserir um pouquinho dessa decoração aí na sua casa. E pra começar, a gente vai montar a decoração na nossa mesa de centro ou então na nossa mesa de jantar, dando aqui uma nova utilidade pra um utensílio de cozinha. Aqui eu vou mostrar pra vocês essa saladeira, que ela tem todo esse acabamento em bambu e ela traz essa textura e essa cor que é muito característica da decoração rústica. E eu vou utilizar essa saladeira de uma maneira diferente. Ela vai servir como base pra gente montar um arranjo com essas folhagens artificiais. Você também poderia utilizar essa base pra montar como se fosse um cachepô. Funcionaria da mesma maneira, fica muito elegante e dá pra montar várias composições no ambiente. A segunda ideia de decoração é pra você organizar algum cantinho na sua casa. E aqui eu trago como opção esses dois cestos. Esse primeiro é um cesto de palha, ele tem um acabamento interno de algodão cru. E esse outro imita uma palha, mas ele é uma palha sintética. Todos os dois servem pra você organizar em bancadas, em prateleiras. E você pode utilizar em qualquer cantinho aí da sua casa. E aqui vai uma outra dica. Se você tá curtindo os itens de decoração que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, saibam que todos eles são da Havan. E na Havan tem a opção de objetos decorativos pra todos os estilos de decoração. Então se você curtiu, já vai numa loja Havan próxima de você que eu tenho certeza que você vai gostar. E por último eu vou te mostrar como montar uma mesa posta utilizando a decoração rústica. E aqui como base a gente vai utilizar essa tábua, que é uma tábua de churrasco. Ela é bem bruta, ela tem esses desenhos de madeira. E ela vai dar um efeito muito bonito porque a gente vai utilizar ela como suplá. E pra fazer um conjunto com essa base, é interessante você trazer elementos que combinem então. Esse prato cinza que ele lembra um pouco de concreto e outros elementos que tragam essa característica natural vão transformar essa tábua em uma ocasião importante, podendo ser um almoço, um churrasco ou uma confraternização entre amigos e familiares. E aí, qual dessas dicas você mais curtiu? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo Decoração Havan. Então é isso, tchau!